Tomando banho no chuveiro gelado, né Ju? Aham E agora eu vou ter que usar meu chinelo havaiana pra acertar no seu bumbum Sério? Para, para moça, para Pode cair aqui, não? Gente, é muito legal esse chuveiro É gelado, mas vale a pena Mas vale a pena em molhar até meu pai